Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo, hoje vamos fazer o delineado, vamos aprender o mistério para fazer um delineado perfeito. Primeiro vou usar este sérum da Farsali que é as lágrimas do unicórnio para hidratar a pele. Vou passar um corretivo no olho, estou a usar este da Sephora. Vou usar um pó compacto para matificar. Para fazer a minha sobrancelha, estou a usar esta pasta da Andreia e este lapizinho que tenho assim para pentear. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos alinhar o doeste da Sephora preta e também temos esta opção. Primeiro, vamos fazer um risquinho alinhado com a sua anselha desde o final do olho. Depois, já vamos começando a puxar e fazendo a risquinha junto à esprestância. E aí 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 e é rímel Agora vou finalizar a pele, como fiz no vídeo anterior, e já vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.